No dia 9 de outubro de 1967, há 50 anos, morria Ernesto Che Guevara, o guerrilheiro mais famoso do mundo. O destino do argentino de classe média mudou quando, aos 23 anos, Ernesto decidiu fazer uma pausa no curso de medicina para conhecer a América Latina de motocicleta. Poucos anos depois, conheceria os irmãos Fidel e Raul Castro no México. Che integrou o grupo de revolucionários que derrubaram o governo de Fugêncio Batista em Cuba. Era um dos nomes mais importantes do governo e foi presidente do Banco Nacional e ministro da indústria. A vida pública, porém, não era o seu caminho. Em 1965, ele escreveu uma carta Fidel informando que deixaria a ilha para levar a luta armada a outros lugares. A mensagem terminava com a icônica frase, hasta la victoria siempre. Che foi para o Congo e para a Bolívia, onde foi capturado pelo exército. Depois de uma noite preso, foi executado a tiros. Seu corpo foi enterrado em uma vala comum e só foi recuperado em 1997, quando os restos mortais foram enviados à Cuba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL